Ô Caio, eu ia te perguntar, hoje em dia você vê assim, muitos caras que se dizem profetas, ou que tem premonição, ou que tem sonhos, o que você acha de tudo isso? Porque você já viu de tudo na vida, outro dia você estava me contando, já viu prego sair de dentro da pessoa, desenho na cara, você já viu coisas completamente esdrúxulas, o que você acha? O que você acha disso, das profecias, das coisas que se enrolar? Existem profecias divinas, existem profecias paranormais, e existem profecias montadas, criadas, fajutas, a partir do que o cara acostumado a fazer escaneamento das pessoas, consegue perceber, seja por instintividade de percepção, ou seja, por paranormalidade, conseguem ler o que está na mente das pessoas, aí dizem para as pessoas, eu vi que hoje de manhã você foi tratado assim, assim, assado, repete as mesmas palavras, porque ele tem uma paranormalidade de leitura mental, aí ele diz, então, o Senhor me deu essa palavra para eu te entregar. Ora, depois dele ter descrito até a marca do teu papel higiênico, pelo poder da paranormalidade, de escaneamento da tua mente, o que quer que ele diga em nome do Senhor, você vai fazer, meu irmão. Exatamente. O Senhor diz que você deve doar isso que você acabou de receber dessa casa que você vendeu, porque ele sabe, ele está lendo a casa ali na tua mente, aí o cara faz qualquer negócio. Então, tem todo tipo, eu conheço todas, a profecia divina é muito rara como profecia que chegue assim, mas quando ela chega, ela tem que ser coerente com Jesus, era o que eu estava falando, com que critério eu avalio, eu avalio as coisas, eu peguei essa chave, Jesus é a minha chave de compreensão, de interpretação, de tudo, seja na Bíblia, no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, seja na vida, você me perguntou, e esses fenômenos? Esses fenômenos, eu vejo Jesus tratar com absoluta naturalidade, ele trata com naturalidade, ele não grita, ele não tem nenhum rito, ele não tem nenhum rito, não tem nenhuma mandinga, não tem nenhuma água benta, não tem nenhum crucifixo, não tem nada, é só a palavra, é uma autoridade.